Serginho, Daniel para o Felipe, bate no bloqueio e vai para fora, no ataque do Felipe explorou o bloqueio de novo, o Cruzeiro faz 25 a 18 e fecha o primeiro sete, o torcedor do Cruzeiro comemora, é o Maurício que tem mão pesada que vai sacar, outro saque no João Paulo, Bruno, Rivaldo, Maurício pegou, pode terminar, aí o Felipe bateu no bloqueio, Serginho, William para o Felipe, pegou o Bruno, Thales de manchete para o João Paulo, vem de graça, Wallace, William arredondou para o Douglas, e essa bola não volta mais, é ponto do Cruzeiro, 29 a 27, um sete dramático, equilibradíssimo, mas o Cruzeiro leva mais um. O torcedor do Cruzeiro está de pé esperando esse ponto, e seria o ponto da vitória. Saque do Éder, na rede, na rede, acabou o jogo, o Cruzeiro assume a liderança da Superliga Masculina de Vôlei, faz três setas a zero na forte equipe de Florianópolis, 25 a 18, 29 a 27, 25 a 21, O Cruzeiro está na posição mais nobre da tabela de classificação, chega a 40 pontos, se iguala ao SESI, ao Vôlei Futuro, mas leva vantagem no sete Avereja, divisão dos setes ganhos pelos setes perdidos. O Cruzeiro vence e com autoridade Marco Freitas. Aí o prêmio de melhor jogador em quadra, William, para o William levantador. E o Marco Freitas ressaltou durante o jogo, tá bom, Wallace está virando tudo, mas para o Wallace virar, precisa do talento desse aí, do William, o levantador, que deixa sempre a bola no jeito. É um levantador espetacular, hoje foi objetivo, preciso, inteligente na sua estratégia de jogo, componentes fundamentais para um grande levantador. Além do mais, é líder em carisma dentro de quadra, é uma apresentação sensacional. O Cruzeiro hoje é uma Superliga que ainda não chegou à fase eliminatória, mas hoje o Cruzeiro é a equipe que joga o melhor vôleibol da Superliga Nacional. E por isso a torcida está aí comemorando na arquibancada, bonita torcida do Cruzeiro comemorando mais uma vitória, 3x7x0 para o Cruzeiro em cima do Florianópolis.